Salve, salve rapaziada, Kaique Zé para mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto. Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um videozão de vida real pra vocês, e rapaziada, antes de iniciar o videozão aqui, o episódio aqui de vida real, eu vou pedir pra vocês usarem esse código aí que tá na descrição, mano, do Kawai, certo? Usa lá, mano, pra tá ganhando um dinheiro lá e tá fortalecendo eu, pode crer? Quem usar, mano, e eu ver lá quem usou, eu vou tá mandando um salve no próximo vídeo, então usa aí o link e o código vai tá na descrição, dá aquela fortalecida e marcha rapaziada. Lembrando, quem usar e quem clicar no link que tá aí na descrição e usar o código, mano, e eu ver lá quem usou, eu vou tá mandando um salve no próximo vídeo, pode crer? E, mano, é o seguinte, no videozão de hoje, rapaziada, eu vou tá encostando num leilão, mano, ali do interior, pode crer? Eu vou tá encostando num leilão ali do interior, que eu vou tá comprando duas motos, mano, eu vou tá comprando uma moto pra mim e outra pro Vitinho, mano. O Vitinho não sabe... Poxa, quem é esse louco? A ave maria bater a Kombi. Poxa, não sei quem é esse cara não, Guilherme Farias. Rapaz, eu dei um salve no zóio pro zóio. Só atenção, as crianças, moçadas. Ó, como que não vai trazer as motos nessa carroça aí? Meu amigo, dá pra trazer até um bitrem aqui dentro. O volante tá meio desalinhado, cara. Tem que dar atenção aí, rapaziada. Eu não fiz pina pra fazer manutenção, mano, mas dá pra ir lá, velho. Mano, Guilherme Farias, mano, eu nunca nem vi esse louco, mano. Aí eles saem no que vem já, já tão fazendo a divulgação grátis já, esse ano. E o som em cima, poca, hein, mano. Vamo, vamo bora, vamo. Vai, vai, que eu vou no toque? É que eu não vou no toque dessa carliça não, filho. Opa, a porta aqui. Essa porta aí, né, é. Mano. Ô, parça, só não. Olha pra baixo. Olha pra cima, mano. Rapaziada, é o volante do bagulho, mano. Para, cara. O pará é suguidão de uma bicicleta. Eu digo lá pra fazer manutenção, o cara tá desalinhado o volante. Nossa senhora. Rapaziada. Não dá não, mano. Eu vou, mano. Eu não quero mais sua amizade não, cara. Olha isso. Rapaziada. Vai trazer as botas aqui dentro. Rapaziada, vai buscar duas motinhas, acerto no leilão. Mano, vamos ver umas motinhas lá baratas, mano. Eu vou comprar as duas mais baratas que tiver lá, tá ligado? Que eu tô querendo fazer um projeto montadinho aí de uns dias. Então vamos pegar dois bodinhos. Vamos tá montando daquele jeitão. Deixa daquele jeitão, né? Brasileiro que tem que ser, né, rapaziada? E o Vitinho não sabe que eu tô indo comprar essas motos, rapaziada. Eu vou amanhã. Se for, eu vou tá postando vídeo de amanhã. A reação dele vem nas motos, pode crer. E marcha, mano. Mano, acelera essa carniça aí, mano. Para, mano. A bobina tá esquentando. E o baguim igual Ferrari, né, mano? Mano, o velocímetro fica no seu queixo. Olha aí, ó. Ai, que eu joguei os negócios aqui. Mano, olha pra... Mano, parece... Mano, tá faltando uns bancos ali. Não, mano. Não olha pra cima. Mano, eu tô tentando, cara. Mas tá pegando um pedacinho do teto, beleza? Não olha pra cima não, mano. Não, vira aí pra não ver. Não, você é louco. Olha, mano. Mano, olha lá, bambiando. Que carniça de carro, mano. Que carniça, mano. Ó, bom aqui, anda. Tá andando mais que meu fisco, cara. Ô, sabe o que é o esquema? Qualquer dia você pegar pra dar fazer um baile com isso aí, mano. Tem um somzão monstro em cima. Dá pra pôcar, velho. Olha aquele piãozão, igual os influencers faz lá. É mesmo. Fazer umas viagens. E noturnal. Essa semana vai ter uns, pai, hein. Bora. Vamos. XR1 ainda tá de chavada, hein, rapaziada. Tem que montar aquela XR. Eu tô indo atrás também de um carro novo pra tá comprando, mano. Vamos ver aí se eu vou achar. E marcha, mano. Tá chegando já, ó. Eita, eita, meu Deus do céu. Passou. Danado. Ó o gato aqui, ó. Ó, ó. Não vai perceber isso aqui, ó. É, né? Pega, moleque. Mas você vai subir ali na contramão? Não tem problema. Meu Deus, rapaziada. Vamos encostar ali, certo? Quando a gente vai chegando lá perto do leilão lá, eu volto gravar pra vocês. Ih, é marcha. Aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui no leilão, mano. Sei como essa Kombi chegou inteira. Ó, mano, ó o volante, mano. Vira aí o volante um pouquinho, ó. Ó, pera, rapaziada. O bago parece um guidão de uma moto, mano. Ó, Bia Maria. Ó lá, gente boa lá. Deixa eu descer aqui. Opa! A porta é daquele jeitão, né? Aí, rapaziada. Mano, ó o volante lá, rapaz. Ô, Guilherme Paredo. Dá uma atenção, mano, nessa Kombi aí que o bago tá louco, tio. Já era. Olha que carniça aí. O bago é lacrado ainda, ó. Meu Deus, mano. Nova, nova. Olha, rapaziada. Ó as motinhas que tá tendo aqui, ó. Tudeizinha verde, mano. Nossa. E o amigo. Isso aí para. Parece uma spray, mano. Tá espancando, ó. Ó, 08 montadinha. Motorzinho de 160 o bagulho. E essa bufinha? Ó, Titã Zona. Também. BB Bross 2000. Hoje, hein? Essa aqui eu já vi. Falcão. Falcão do problema. Falqueira Cascavel. Essa aqui não é Cascavel, não é? Não, é ditada. Nossa, e essa bufenta aqui? Caralho. Mas aí, rapa. Eu já tinha visto aqui já o patrão ali. O chefe, ele mandou para mim umas fotos aí, mano. E eu resolvi estar levando essa tudezinha aqui para o Vitinho. E essa bufenta aqui para mim, certo? Não vai montar o bagulho. E a bufenta ali falta o motor frente. Mas já está com as pedras de galinha já, ó. Já salvou já. E essa aqui já está com as pedras de galinha. Só que está sem bacalhau. Está com a frentinha. Tem que dar uma atenção nessas duas motos. E também pintar esses kits, né? Porque verde com preto. Falar para vocês. Está combinando muito não. Uma tinta na oficina lá. Aí fala, você escolhe aí. Ou pede para a galera escolher uma cor aí. Que não é pinto o bagulho, mano. Opa, não é pinto mesmo. Mas é isso, rapaziada. Vamos dar uma atenção, certo? Eu vou comprar aqui. Vai estar colocando dentro da Kombi. Vamos tacar a marcha, mano. Essa Kombi aqui. Eu falei para você trazer um carro decente, cara. É o único que tinha grande, velho. Meu Deus, rapaziada. É isso. Aí, minha rapaziada. É o seguinte, ó. Já colocamos as duas motos lá dentro da Kombi, mano. E o bom é que o Zói não trouxe uma corda. As motos vão se batendo daqui lá. Vai ficar... Não, não, mano. Ficou bom o serviço. Mas aí, ó. Levamos as duas lá. Essa falqueira aqui está, pelo amor de Deus. A BB Bross aqui está... Está foguete, hein? Falar para vocês. Dá para pegar para passar o Natalzão. Essa é a Lanterna Verde também. Essa aqui também, hein? Mas essa aí, mano. Os caras estão pedindo um preço muito caro, rapaziada. Então, ele vem aquelas duas mais baratinhas. Ainda vai montar daqui de jeitão. Bora, filho. Bora, bora. Vamos embora, vamos embora. Mano, essa Kombi aqui, pelo amor de Deus. Opa, a porta é daqui de jeitão, né? É, está ligado. Mano, olha o volante, rapaziada. Eita, pesou, hein? Olha lá, rapaziada. As duas motos estão aí, ó. Sei como que cabem essas duas motos aí, pelo amor de Deus, mano. Aí, ó. Vamos embora. E é isso, rapaziada. Da manhã, eu vou postar o videozão, mano. Gravando a reação do Vitinho aí, vendo a moto nova dele. Vai ser a Today Zona Verde. O Bog tá sem motor, mas não vai montar daquele jeitão, rapaziada. Não vai deixar ela como? Daquele jeito. Essa semana aí vai vir várias novidades, mano. Então, entra no canal aí às 11. Tô postando dois videozão por dia, rapaziada. Um às 11 horas da manhã e o outro às 7 horas da noite, pode crer? Então, pode entrar esses dois horários aí no canal aí, que eu vou tá... Vai ter sempre videozão novo, certo? Segunda, sexta. E marcha, mano. Vamos que vamos, hein, mano. Ó, mano. Bom é um velocímetro, rapaziada. É logo no queixo do zóio. Da Ferrari não fica lá no vidro. O cara falou assim pra mim grudar... Como é que é? Fazer um Photoshop? Ah, beleza. Colocar no painel aqui. Mano, e o teto dela é meio par, né? Parece que é conversível, né, mano? Você olhando aqui de nele. Só parece. Não é. Só parece. Ah, ele fez aquele trampinho na hora, né? O cara é... Mano, esse maluco é visionário, par. Esse Guilherme Farias aqui. Mano, quem conhece esse cara, rapaziada? Manda esse vídeo pra ele e fala pra ele mandar um salve pra nós, mano. O bom é que a Kombi dele tá andando, hein? É, aqui o bagu é foguete, tá? Rapaz, e o freio? Freio não tem, ó. E a folga no volante? E a folga? Meu Deus do céu, rapaziada. Encosta lá em casa lá. Vamos descarregar as máquinas, certo, rapaz? Chegando lá, acho que aqui mesmo. Já vou estar encerrando o videozão. Olha, meu Deus, contra a mão e os caralho, rapaziada. Vou estar encerrando o videozão pra aqui. Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós. Faça no canal do Zó que vai estar na descrição. E, meu Deus do céu, tamo junto, rapaz. E, meu Deus do céu, tamo junto.